Voltei galera, então, como eu estava falando, o Executor, Terrak, o meu primeiro lendário O primeiro que eu capturei não, o primeiro foi o Darkrai É, foi tudo nesses quatro semanas lendários, né, do mês Tem o Vaporeon, o Electrive, esses Charns aqui assim São tudo que eu peguei no Jettel Comunidade O McMortar e o Electrive Daí tem o Gengar, que eu capturei no Halloween Heroicross, mais um, um Pinscher também Tem muitos Pokémon insetos que aparecem aqui Um Dolpan, que dá com pouca vida, que eu acabei de derrotar um ginásio aqui Um Executor, um Victine, esse Victine eu capturei também em outra pesquisa de campo Que é... Não lembro Capturei esse Magikarp Preciso de muitos Magikarp, porque eu tô quase evoluindo meu Magikarp com a gaira dos... É, não tem frutinha boa não Toma aqui Tá bom Então, eu vou mostrar os meus lendários logo de cara Que daqui pra frente, só porque é mal ruim É evoluções ruins que eu evoluí só por evoluir e colocar na Pokédex Tá bom Starly também eu preciso capturar pra ter 100 doces de Starly E evoluir meu Staravia Não lembro o nome daquele bicho É evolução do Starly Tá bom Daí eu evoluo Daí depois eu evoluo de novo e evoluo pra algum bicho Tá, tô com 88 É muito difícil chegar ao nível que eu tô, mas... Dá Tem um Armaldo também Um Póligon 2 Que eu... Depois eu vou evoluir para Póligon 3 Tris E eu não sei se depois do Póligon 3 é... Acabou Eu gosto muito desse Póligon aqui Que ele já tá em 2206 E ainda evolui Mano, vai evoluir pra um negócio monstro Eu tenho os Lendares Shines Eu sei Vocês tão vendo Deixa eu ver aqui Tem bastante Magmar O dia da Comunidade... O outro dia da Comunidade, né Do Electrike Não Esqueci o nome do bicho, mano Sou muito esquecido, mano Eu tenho esses dois Cobalhão aqui bem podre Tenho esse Masprit Esse outro Masprit Né Esse lendário é bem... Bem ruim, mas... Dá pra usar Tá bom? É um lendário Tem outro Cobalhão Vem aqui Um Runerigus Que é de Galar Como que eu consegui? Pegando no dia do Halloween Naquela pesquisa de campo Que se você conclui Você ganha Um Ayamaha Com um pedaço do Runerigus Você evolui e vira o Runerigus Tá bom? Tem um Blaziken bem ruim Porque eu quis Pegar... Evoluir rápido E ele é bem cocô Tem um Scyther também Que tá bem... Tá muito ruim, mano Olha isso Tá horrível Esses Pokémons assim Tá horrível, mano Eu tenho dó de jogar Porque tá com CP Bom Tá bom? O que mais? Um Snorlax Que tá horrível também Não lembro de CP De... Tá horrível E eu acho que Eu capturei outro também Tem o Lugia Que tá bem bonzinho também, né? Tá Os Lugia que eu peguei Veio bem bonzinho Tem um Abrum Que tem... Dá pra evoluir muito de PC Mas ele tá bom de estrelas Esse Lugia também tá bonzinho Daí eu tenho mais outro Lugia Eu capturei muitos Lugias, mano Outro Lugia Esse veio 3 estrelas Eu tenho o Virizia Outro Virizia Que esse é quase 4 estrelas Minha gente, eu não sei como que Ver as porcentagem das estrelas Eu não sei se vocês sabem o que eu vou fazer Fala aí nos comentários Se é que... Pera Sei lá, mano Tem esse Executor Esse Ryder Flareon Espion Cobalho Esse Cobalho ficou bem bom de CP E 2 estrelas Tá bom Daí Tem aqueles monstros O Darkrai Que tá monstrinho E o Virizia Shine Que é o meu orgulho Mano Virizia Shine É OP demais Eu só não gosto desse É muito bonito Shine Eu tenho alguns brilhantes Né? Alguns shines Que nem esse Lugia Teve sorte Ele tá bonzinho 2 estrelas Não tá mal Né? Como assim? Não, peraí Como que ele tá 2 estrelas? Alguns pokémons só tem 2 estrelas Que nem um Lugia Tipo, chega Só tem 2 quadradinhas 2 estrelas Só Pra chegar 3 estrelas Nossa Que estranho, ó E o Darkrai Também Que estranho Esses pokémons Mas assim É 2 estrelas Tá tudo bem Tem esse Vick Teen Que eu nem olhei O CP Avaliar ele Tá bom Muito bom E eu acho que esses É os melhores ataques Dele, né? Confusão E criação V Acho que é Confusão É um ataque Rápido, né? Não é tão rápido assim Mas é um ataque Bem rapidinho Não um ataque lento Assim Mas é um ataque rápido É Vamos ver os nossos Ah, eu tenho aquele Terracan Que eu vou mostrar pra vocês Ah, eu tenho Mespers Eu Vuxi Não Vuxi não As Elf As Elf Ah, eu fui capturar Mas ele fugiu Fugiu da mãe Mas na outra conta eu tenho Que que eu tô procurando O que? Brilhante Aqui está Tem dois lindares brilhantes E tem um iso de brilhante E restante Eu comecei a jogar Há pouco tempo E imagina Uma Mega Bedrill Shine Com essas estrelas Tá horrível Mas é uma Mega Bedrill Shine Como que ficaria Uma Mega Bedrill Shine Eu até tenho uma dúvida Sabe? Esse crenha monstro Mas eu não vou Mega Evoluir, tá bom? Não vou não Dá pra evoluir Esse magma Que tá bonzinho, não tá? Tem um Que é o meu orgulho É o maior orgulho de todos Tira tudo E olha isso Quatro Não é o Charmander Não é o Charmander Vocês me perguntam Como você conseguiu isso? Pra os caras Que não entendem De estrelas De colocar lá em cima Quatro E um pontinho No ar Eu vou te mostrar Meu orgulho Meu orgulho Eu não tô Sabe? Eu quero Deixar ele no máximo No mil No mil de CP Eu tô querendo Ele veio com Trezentos de CP Agora Já tá com bastante Já Então Eu tô deixando Ele OP Tô deixando ele OP De PC Pra depois Evoluir E ter um Gabla Gable Esse bicho aí Mano Eu sou um Eu sou terrível Contra os insetos Contra os insetos Eu sou terrível Com esse Desse lance de Pokémon De nome Não sou inglês Não sou inglês Olha isso Parece uma piranha Eu sei que Vai demorar um pouquinho Eu tô gastando Muita doce rara nele Só vou falar isso Porque esse Pokémon É o meu primeiro Pokémon Com quatro estrelas Vocês podem acreditar Não veio nenhum Pokémon Com quatro estrelas Nesses dois anos Que eu jogo Pokémon É mais saro Vim um Pokémon Com quatro estrelas Do que um Pokémon Shine Imagine Se ele viesse Shine E quatro estrelas Eu ia colocar ele Como amigo Eu ia colocar ele Com o selo Do melhor amigo É sério Eu ia dar Os doces que ele quisesse Na hora que ele quisesse É mais Eu acho que é isso Eu acho que eu já Te mostrei Tudo que eu tenho Eu tenho um Dopa Bem embolado Uma Rosate Que é bem embolada Ela ataca muito rápido Eu acho que é isso Será que eu esqueci Algum lendário Tem Brisa Recobalha Tem Terrac Tem esses bichos aqui Esse Pijoto Já evolui pra Mega Pijoto Sem querer Sem querer Eu cliquei Opa Sabe Não Cliquei Assim Daí Nossa É muita coisa Daí eu fui sair Pensei que O botão de Mega Evoluir Era o botão de sair Daí acabou E olha isso Ele é XL De tamanho E XL De peso Ele é peso pesado Peso pesado Peso pesado Se você nunca ouviu isso Você não é um brasileiro Tá bom Então é isso Eu acho que eu vou fazer uma batalha Antes de terminar Nossa Não Tchau galera Tá É muito Menos de vídeo Vocês vão ver Ó Agora é 11 horas Vocês vão ver Umas Duas horas É Vai demorar Pra postar Tá bom Então Vocês já devem estar vendo Eram umas duas horas agora Mas então tá Valeu Falou E fui Falou Fala galera Aqui quem fala é o Gabriel Seja o meu vídeo É mais um vídeo E hoje eu estou fazendo Um vídeo diferente Tem vários vídeos diferentes No canal Mas deixa o like aí embaixo Que é muito importante Eu fico muito feliz Se vocês deixarem likes E eu estou aqui Meio do lado Com os pokémonzinhos Aqui Então tá Hoje eu estou no pokémon Go Para capturar pokémons Eu mostro meus pokémons Para vocês Se vocês gostaram De esses vídeos De pokémon Deixem um like E comentem aí Tá bom Daí eu trago mais Pokémon Go Aqui no canal E deixa o like aí Para o canal Crescer mais E Aprender mais pessoas E aumentar a qualidade Dos vídeos Tá bom E também Deixa aí embaixo Que eu estou em dúvida Em Músicas Para colocar Assim Para vocês irem ouvindo Enquanto eu falo Tá bom Eu não sei como Evolui esse Zigzagoon Para o Zigzagoon Onde Como que é Dessa o Zigzagoon De galar Só que É em algum evento Que apareceu O Zigzagoon De galar Isso que foi Né Comentem aí Então tá Vamos capturar Esses bichinhos aqui Que daí eu já vou mostrar Para as lendidades Não é tantos Mas eu tenho Bastante Eu tenho alguns É Deu uma de Mewtwo Agora Tá dando uma de Mewtwo Fica Na Pokébola Só um Widow De 143 De CP 76 Então Capturamos Dá para Colocar uma Medgarby De Drill Eu acho Isso eu já estou vendo Algumas lendidades Que eu tenho Vamos lá Não tem como Colocar Lindo Cidade Não Só um palpite Eu pensava Que ia dar Tá Mas eu tenho Uns pokémons bons Que nem esse O Hyperion Que dá para Deixar mais forte Porque Eu estava No level 30 E eu falei Quando eu estava No level 30 Então dá para Revolver mais Dragonite também Magmorta também E tem uma pesquisa De campo Que é muito Interessante Para você conseguir Dragonite Que é A lagarta Pegando fogo Não lembro É uma pesquisa De lagarta Sei lá Aqui Eu já concluí Ela Por isso que eu estou Com Dragonite Aqui Pesquisa De Queimar A lagarta É isso Não E ela Se deixa Evoluir O Dragonite De buenas Você captura Até um Dragonar Se você não tiver Um Dragonar Daí você Evolui Para Dragonite Evolui O que tem Mais CP Porque se não Fica um lixo De CP E três estrelas Você toma Uma surra Tinha que ser Se tivesse Alguns Que tivesse Mais ou menos Quase O CP Daquele outro Do Dragonar Que eu Ia evoluir Eu evoluía Para Dragonite Mais O Magmortar Magmortar Shine De que? Ah É porque ele está no ginásio Não é de 557 Tá bom? É de 2.700 e pouco Olha Heroicross De 2.786 Tem muitos Heroicross Você vai ver Quanto Heroicross Eu tenho Olha Tem outra ali E Opa Heroicross Olha isso Aparece muito Heroicross Aqui E a maioria Eu jogo Para o lixo Né? Então Eu tenho Também Um Metagross Que dá Para deixar Ele em 3.000 Um Mais outro Geofross Arcanine Bom Executor Execute Execute É o Egg Né? Eu já volto Tchau galera